Custom Circus, volume 1, McCannon, do Michael Alex. Foi mais um livro que eu li em parceria com a Editorial de Emergência. Para quem tiver mais curiosidades sobre o livro Custom Circus, eu deixo o link para o livro na descrição. O link vai para o site da Editorial de Emergência, que seja o livro, e que foi mais uma leitura espetacular. Foi uma leitura que me fez sentir um bocadinho do meu conforto, na medida em que nunca tinha lido nada do género. Mas isso não fez com que a leitura fosse menos interessante. O Custom Circus é o primeiro livro de uma série. Foi publicado o primeiro volume e o segundo volume ao mesmo tempo. Eu apenas li o primeiro. Obviamente que agora fiquei curiosa para saber o que é que acontece nos próximos volumes. Um dia destes. Passa-se num mundo pós-apocalíptico. Em 2000 troca o passo. A Terra já não é como nós a conhecemos. Já não existe mar pelo mapa. Já não existe Atlântico. O Atlântico é um deserto. E as pessoas deixaram de viver em cidades e a maior parte delas são nómadas. E estão divididas em várias comunidades nómadas. Mas tem, obviamente, tem uns rivais que querem acabar com tudo. Com rivais assim bastante destrutivos. Que são os Morcash. E depois, quer dizer, ao longo do livro nós vamos conhecer melhor os nómadas, os Morcash. E vamos ver o porquê de algumas coisas. Outras não vamos saber o porquê, mas vamos perceber como é que funcionam. E outras ainda vamos ter que esperar pelos próximos livros para saber mais. Os nómadas... Os nómadas vivem sempre em cima das rodas. Não literalmente em cima de uma roda. Mas há nómadas que andam de carro. Há outros que andam de motas. Os personagens que têm mais destaque neste livro, uma parte deles andam nas suas motas. Andam sempre de um lado para o outro e a tentarem proteger-se dos Morcash. Por várias razões. Eu não quero entrar em grandes detalhes. Vocês já sabem que eu, quando falo sobre livros, muitas vezes tento ter o cuidado de não vos contar demais. Só o suficiente para vocês ficarem curiosos e irem ler o livro. Se vos parecerem interessante. O que é que este livro fez-me lembrar um bocadinho? Algumas partes deste livro fez-me lembrar o ambiente do Mad Max. Aquelas caravanas, as motas... Até mesmo a descrição de algumas coisas. Mas eu acho que de alguma maneira está melhor conseguido do que a história do Mad Max. Principalmente esta última versão do Mad Max que a maior parte das pessoas conhece com a furiosa e com a Charlie Tarazan. Eu gostei do filme, mas eu achei que o livro... Este livro que não tem nada a ver, apesar de uma... Eu achei que, em termos visuais, me fez lembrar o filme. Portanto, se vocês gostaram do filme, se calhar vão gostar deste... Do ambiente deste livro. Uma das coisas que eu mais gostei neste livro foi o tom em que ele é escrito. Muitas vezes o narrador da história quebra a quarta parede. Ou seja, ele está a falar algo na nossa direção. Está a fazer comentários à história na nossa direção. Eu achei essa parte extremamente interessante. Tem também vários momentos cómicos. Não só por aquilo que as personagens dizem, mas também pelo tom que o narrador utiliza na história. E é uma história que tem muito... Não posso ir a dar o exemplo desta página. Espero que consigam ver. Tem muito discurso direto. Que torna a história muito fluida, muito fácil de acompanhar. Não tem um único momento aborrecido. E tem uma outra coisa que eu também gostei bastante. Que... Se vocês conhecem Lisboa, isto supostamente é Lisboa. Eu não vos quero dizer como é que eles acabam em Lisboa. Mas... A história acaba em Lisboa. Ou começa em Lisboa. Também deixo isto à vossa consideração quando finalmente lerem o livro. Porque... Será que foi o fim? Ou que foi o início... O fim do início? Interessante. Agora fique a pensar. É muito interessante os temas... Alguns temas abordados no livro que estão relacionados com a sobrevivência do homem em situações apocalípticas. Mas também não é só o foco do livro. O livro tem personagens muito interessantes. Muito... Cómicas também, por vezes. Que tornam o ambiente mais leve. E que torna as aventuras destas personagens mais interessantes. Sem dúvida que foi um livro que eu gostei muito de ler. E que recomendo a quem gosta de... Ficção científica. Steampunk. Penso que gostaria algo mais nesses géneros. Mas que também gostam de livros que tenham um sentido de humor bem apurado. E que tenham um ambiente como o Mad Max. Eu não queria estar a reduzir o livro ou fazer a comparação com o filme. Mas a verdade é que aquele ambiente do filme ajuda muito a tornar mais visível algumas partes deste livro. Em termos de parte mais do deserto. O andar no deserto. Apesar de este livro ser muito mais do que isso. Mas essa é uma componente muito interessante do livro. E importante também para definir o modo de vida das personagens deste livro. Espero que tenham ficado curiosos com este livro. E até ao próximo vídeo. Clic. Ficou. 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 Tchau.